Música Vice-Ministro da Infraestrutura, Russo Companhia, Sobo Fali Barraza e Yamota Laklo Alas. Inundação e posto administrativo Alas, município Manufari, não foi afeta para a comunidade de Niuma, Notos e Atina, Rihon, Roura e Sentoro. O governo orienta a companhia local, a lo que era Barraza, o carácter e emergência, o de Satan Mota. Mas na segunda semana, o vice-ministro da Infraestrutura observa Barraza e Refere, o governo com a companhia, o de Sobo, não há dia fila Fali, também Barraza, não é o desenho do governo. O bronze não foi feito, não foi feito, não foi feito, mas foi feito, não foi feito, não foi feito, não foi feito, mas não foi feito, não foi feito aqui. Depois de se criar, o enquanto só foi feito, o conhecimento de localização de Hong Kong. Depois nosso bronze, o bloco tinha rosha na equipos, e então era algo feito, não foi feito, então se tinha sombre, o nó foi feito. O projeto de emergência era o regime 221%, o projeto de emergência e a nasceção tem que exigir. O supervisor da companhia Sabri que reconhece que foi lançado na minha fila de 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 fila. O supervisor da companhia Sabri que reconhece que foi lançado na minha fila de 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 fil Amém.